Vamos lá, uma outra frase, para eu mostrar uma diferença importante para vocês agora, quer ver? Vou colocar assim, João está fazendo medicina na UFMG, esta é uma das melhores universidades do país, ai gente, minha UFMG, amou a UFMG, esta é uma das melhores universidades do país, vamos entender essa frase aqui agora, esta ideia, o substantivo ideia está ao lado do pronome esta, essa iniciativa, o substantivo iniciativa está ao lado do pronome essa, olhem agora essa frase, João está fazendo medicina na UFMG, esta é uma das melhores universidades do país, tá? Está vendo que agora o esta está sozinho? O esta está sozinho, aqui o esta está acompanhado do substantivo, indicando que o substantivo vai aparecer, né? Quando o esta aparece sozinho, sem substantivo do lado dele, olha aqui o que está do lado o esta, um verbo, quando o esta aparece sozinho, sem substantivo do lado dele, significa dizer que o esta é um substantivo, ele é um substantivo, e ai nós vamos perguntar, tá, mas qual o substantivo que ele é? Então, como o esta está no feminino singular, o esta vai retomar o último substantivo no feminino singular, qual que é o último substantivo no feminino singular? UFMG. Então, olha só o que que eu prefiro, o que que eu preciso que vocês entendam, olha só, uma coisa é escrever esta frase, indicando que a frase vai aparecer, outra coisa é escrever essa frase, indicando que a frase já apareceu, outra coisa é escrever o esta sozinho, porque o esta sozinho vai retomar a última palavra no feminino singular, esta sozinho retoma palavra, retoma substantivo, deu pra entender essa diferença que eu mostrei agora pra vocês? Esta frase, essa frase e o esta sozinho, deu pra entender? uma outra frase pra incentivar vocês, Paula e Joana, vou pegar lá de novo, estudam na UFMG. Alguém viria pra cá, pra UFMG? Feliz da vida? Alguém viria? Paula e Joana estudam na UFMG. Esta faz direito. Esta faz direito. Aquela vírgula Odontologia. Aqui, ó, Paula e Joana estudam na UFMG. Esta tá sozinha. Aqui, ó, faz direito. Aquela tá sozinha. Odontologia. O esta está no feminino singular. Então, vai repetir, vai retomar a última palavra aqui, ó, da comparação, porque eu tenho esta e aquela, né? Então, eu tenho uma comparação. Então, o esta vai retomar o último elemento da comparação. Qual que é o último elemento da comparação? Opa, opa, opa. Joana. Então, eu quero falar que a Joana faz direito. Aquela tá no feminino singular também, mas vai retomar a mais distante, tá? Qual que é a mais distante? Aquela. Então, a Paula faz odontologia, tá? Teve uma vez que o Enem colocou uma frase como essa e perguntou se essa vírgula aqui, ó, depois de aquela funciona como um elemento de coesão. É ser. Elemento de coesão. O que é elemento de coesão? Por que que essa vírgula funciona como elemento de coesão? Essa vírgula é pra indicar que no lugar dela aqui há um verbo. No lugar dessa vírgula há um verbo. É qualquer verbo? Não. É o mesmo verbo da oração anterior. Qual que é o verbo da oração anterior? Estudar. Então, pra gente não repetir o verbo estudar, a gente coloca a vírgula depois de aquela. Então, como essa vírgula retoma o verbo da oração anterior, essa vírgula funciona como elemento de coesão. Tranquilo? Deu pra entender? Falamos, então, dos pronomes demonstrativos nas três situações. Espaço físico, né? Aqui, ó. Essa caneta, a caneta perto de quem fala, essa caneta, a caneta perto de quem ouve, aquela caneta, a caneta distante dos dois. Falamos do tempo, presente, este, passado próximo, esse, passado distante, aquele, e futuro próximo também pode ser este, e falamos agora do discurso. Para nós, então, finalizarmos a nossa parte lá de pronomes pessoais, pronomes pessoais, eu queria primeiro mostrar um exercício para vocês. Olha só esse exercício. Aqui, ó. Vou escrever aqui em cima para nós pronomes pessoais. Por quê? Porque eu quero trabalhar agora com pronomes reflexivos. E pronomes reflexivos estão dentro de pronomes pessoais. Será que vocês estão lembrados de pronomes pessoais? Que nós falamos que se dividem em retos e oblíquos. Será que vocês estão lembrados? Dos pronomes pessoais? Os retos são os que funcionam como sujeito? E quais são os que funcionam como sujeito? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, nós, vós, eles e elas. Será que vocês estão lembrados disso? Que os pronomes oblíquos, nós vamos ter os átonos e nós vamos ter os tônicos. O pronome oblíquo átono é sem preposição. E o pronome oblíquo tônico é com preposição. Exemplo de átono 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 é com preposição. Obrigado.